Fala gangue da composição, tamo chegando pra mais um vídeo aqui no canal E hoje eu vou tirar todas as dúvidas sobre o contrato de liberação simples O que é essa tal de liberação simples que o povo tanto fala? Solta a vinheta aí Antes de começar o vídeo, você já sabe né, pelo amor de Deus Dedinho no like se você curtiu o vídeo Se inscreve no canal, mesmo se você não curtiu o vídeo Porque se você não curtiu esse, pode ter um monte que você vai curtir aí Que vai sanar várias e várias dúvidas que você tem sobre composição E te ensinar muita técnica pra compor músicas mais comerciais Falando em técnicas pra compor músicas mais comerciais Aqui embaixo na descrição também tem o link dos meus treinamentos Onde você vai conhecer mais sobre tudo que eu tenho aí no mercado Pra evoluir, acelerar sua carreira como compositor Já tenho mais de 1500 alunos Os meus alunos já foram 4 vezes, 5 vezes né Porque dentro da Hilux que acabou de bater de novo É aluno da Agoprit 5 vezes top 1 do Spotify E eu vou deixar o link aqui na descrição pra você preencher o formulário E obviamente marcar uma reunião com a minha equipe Bora pro vídeo galera, seguinte Zé, contrato de liberação Me explica aí o que é, vamos lá galera O compositor ele nunca vende a sua música Ele vende o direito do artista gravar a sua composição Mas a gente usa o termo, se tá vendendo bem, como é que estão as vendas Se tá vendendo tal música pra artista Se você ouvir um compositor falar isso, significa que ele vendeu o direito do artista gravar a música E não a música em si né Então é importante prestar atenção nisso aí Às vezes a gente fala, ah vendi música tal Só que a gente tá falando do direito de liberação né Vamos lá Existem dois tipos, a liberação simples e a liberação com exclusividade Nesse vídeo a gente vai falar sobre a liberação simples Quando você envia uma música pra um artista Ele fala lá, cara gostei dessa música aqui, quero gravar Como é que funciona? Aí você passa pra ele, cara a liberação simples é tanto, exclusividade é tanto Ele fala, não vou querer ficar com a liberação simples Fatores que fazem um artista escolher a liberação simples A liberação simples é mais barata Então às vezes o cara tem menos grana Ele não tem a grana pra pagar uma exclusividade Ele vai de liberação simples Ele pega a liberação simples Segundo fator, ele não é um artista que vai trabalhar aquela música a âmbito nacional Território nacional Só ali na regiãozinha dele pra aumentar a venda de shows Pra aumentar o cachete do show dele Então ele não precisa de uma exclusividade Ele pode pegar essa liberação simples Terceiro fator Ele tá muitas vezes ele montando um álbum E se ele fosse pagar exclusividade pra todas as músicas Ele não ia ter grana Então o que que acontece? Ele tem que pagar a liberação simples daquela música Pra poder sobrar grana pra pagar outras músicas Afinal quando ele tá gravando um álbum ali Sei lá, um EP de quatro, cinco músicas Ele precisa pagar as composições A liberação simples, agora falando do compositor em si Ela funciona pra ele porque ele pode liberar pra mais de um artista Então vamos abrir a calculadora aqui pra gente fazer junto essa conta Vamos supor A média de uma liberação simples pra um compositor que está começando É entre mil, mil duzentos, mil e quinhentos reais Vamos colocar mil e duzentos Se você vende oito liberações simples Vamos colocar três Por que que eu quero colocar três? Três é dividir o Brasil em três Você vendeu pra uma galera lá do norte do Brasil Pro centro do Brasil, pro sul do Brasil Regiões que realmente não vão se conflitar Então você vendeu três liberações ali Você fez três mil e seiscentos reais com essa música Sabendo que o trabalho do artista da parte de baixo do Brasil Do sul do Brasil não vai conflitar com a galera ali Com o artista da faixa central e nem com o artista da faixa do norte ali Quando você vai mais além disso Você pode fazer uma pro nordeste, uma pro norte Uma pro centro-oeste, uma pro sudeste, uma pro sul E aí meu amigo, você consegue colocar liberações simples Pra artistas diferentes que os trabalhos não vão conflitar E cada um vai tá sendo feliz Ah, mas o artista não vai tá achando ruim? Se ele tá pagando liberação simples Ele não tá achando ruim Por que que ele não tá achando ruim? Porque ele sabe que com uma liberação simples Outros artistas poderão gravar essa música Só que ele tá disposto a isso Por quê? Aí a gente entra num ponto chave Entra na parte do bom senso ali do compositor De não fazer uma liberação simples Pra um artista da mesma região ali Por exemplo, você fez uma liberação simples Pra um cara ali de... Do Triângulo Mineiro Né? O Nariz de Minas Cara, é páia você fazer pra outro artista de lá Ah, Zé, mas o cara quer muito... Fala com o artista da primeira Fala, cara, tem um artista daí que tá querendo pegar uma liberação Vamos fechar uma exclusividade Pra você se resguardar Pra você poder fazer o trabalho bonitinho dessa música aí Porque é páia Eu acho como compositor páia Fechar mais de uma liberação pra mesma região ali Né? Eu sempre olho o DDD Por exemplo, ó Uma liberação simples DDD11 São Paulo Ah, um DDD... É... 41 Ó, já mudou Acho que é Nordeste, 41 Aí outro DDD aqui Sul Não, tá de boa Então a gente vai vendo que A partir do DDD do artista que gostou da música Você pode fechar mais de uma liberação simples E isso não tem problema Se você digitar aí algumas músicas no YouTube Você vai ver outros cantores cantando a mesma música Então, pra você que não sabia É sim permitido e super comum Que uma música seja gravada por vários artistas E todos legalmente, né? Então, cada um faz o seu trabalho bonitinho ali na sua região E o compositor ganha o quê? Volume Então vamos supor Ah, mas eu só gravo com um artista pequeno Pois é, mas já pensou Dez liberações da mesma música pra artistas pequenos? Isso gera um volume Isso gera um volume A música aumenta de tamanho É como se ela tivesse sido gravada por um artista médio-grande ali Dependendo do trabalho desses artistas pequenos Então é muito importante você saber dosar O que definir pra fechar liberações simples? Você acredita que essa música é realmente uma música que pode mudar a sua vida? Com a sua autocrítica em dia? Ah, sim, eu acredito Então eu não te aconselho a fechar muitas liberações simples dessa música Eu te aconselho a buscar o melhor artista que vá realmente enxergar aquela música E entender que a exclusividade é o melhor caminho Então, por exemplo, você vai achar um artista ali que não precisa ser grande Mas pode ser um artista médio Que vai falar Putz, essa música eu quero que seja a minha música de trabalho E aí ele vai pagar uma exclusividade E aí você não fecha liberações simples pra aquela música Porque geralmente, quando você vai fechar uma exclusividade O artista vai perguntar das liberações simples que já houveram E você tem que informar Zé, as liberações simples atrapalham fechar uma exclusividade? Às vezes sim, às vezes não O que acontece é que o artista que compra uma exclusividade Ele tá comprando a partir de então Por isso que ele tem que saber São esses os artistas que pegaram liberações simples ABCD Não, esses artistas aí nenhum vão atrapalhar meu trabalho Mas pode ser que o artista EFG atrapalhe se ele quiser essa música Então eu vou pagar a exclusividade Que a partir daqui ela fica só comigo Pra isso que funciona a exclusividade E vão ter outros vídeos aí sobre exclusividade no canal, fechado? Então é isso Então você, como compositor, tem que dosar as suas liberações Tendo bom senso e autocrítica pra saber o que aquela música pode oferecer Pra sua carreira e pra carreira de um possível artista que queira trabalhar ela Porque se um cara realmente quer botar a grana ali naquela música Aí você vai pular pra uma exclusividade E aí não compensa você fazer muitas liberações simples Agora, você viu, é uma música comercialzinha Que tá todo mundo assim, que não gostava Mas ninguém empolgou demais Vai fazendo as liberações ali, pegando dinheiro Isso aí ajuda muito a compor sua renda Então, isso aí dá volume Volume de entrada de dinheiro Vai gerar caixa pra você poder produzir mais guias Poder ter um bom custo de pagar seu custo de vida ali Então, é importante dosar e entender Qual que é a música que vai realmente focar na exclusividade As músicas que podem ser vendidas, liberações Fechado? Se você gostou do vídeo, deixa o dedo no like aí Tamo junto Até o próximo vídeo É nóis